Estamos a concluir aquilo que é o nosso projeto de investimentos no núcleo mais urbano da cidade. Como se sabe, temos um programa faseado de renovação das redes de água e saneamento e esta é de facto uma fase absolutamente decisiva com esta intervenção na parte norte da nossa cidade procurando naturalmente dar qualidade de vida aos nossos munícipes. Estamos a falar de um volume de investimento de quase 400 mil euros renovando estas infraestruturas que estão absolutamente obsoletas, envelhecidas e melhorar a qualidade do serviço que prestamos aos nossos concidadãos. Estamos, pois, a concluir um projeto político absolutamente histórico que é a renovação das redes de água e saneamento por todo o concelho. Começamos pelas fases de expansão dessas redes onde não havia ainda este serviço prestado aos munícipes e estamos agora nas mais diversas frentes no centro da cidade a intervir na renovação da totalidade da rede de águas e saneamento que é de facto um objetivo político a que nos dedicamos com alma e coração neste mandato e que esperamos efetivamente concretizar até ao próximo verão. E aí Tchau, tchau.